Música Naturalmente estamos com boas expectativas, mas não depende de nós, depende do tribunal, então preferimos aguardar. Mas você falou ali que vocês já fizeram algumas alterações, já conversaram com eles? Isso sim, nós já tivemos conversas técnicas com o tribunal, já levamos a eles a nossa sugestão de alterações no nosso processo de desinvestimento e eles estão avaliando. E agora depende do tribunal, como eu disse, temos, claro, o nosso desejo é que isso possa ser revertido o mais rapidamente possível. Mas aguardamos a decisão do tribunal, temos certeza que eles vão tomar a melhor decisão. Você pode citar algum outro exemplo de coisas que a Petrobras sugeriu? Olha, por exemplo, uma demanda que eles colocavam é que a gente dê no início do processo uma maior publicidade, para que se possa não apenas atrair empresas que a gente convide, mas qualquer outra empresa que, tendo conhecimento do processo, ela possa se interessar e procurar participar do processo. Entendente, entre desalavancagem e investimento, o que é a prioridade? Olha, as nossas métricas são claras, como o nosso plano coloca duas métricas, que é a métrica de segurança e a métrica de desalavancagem. À luz dos problemas que uma alta alavancagem provoca para nós, realmente a gente precisa cumprir esta meta de desalavancagem. E então, se o TCO ou outros tribunais no país continuarem impondo dificuldades da Petrobras a cumprir a meta de desalavancagem, o que vai acontecer, por consequência, é que a Petrobras vai ter que diminuir os investimentos previstos. É, deixar claro que nós temos no Tribunal de Contas da União uma parceria, vemos como parceiros, e que de fato estamos enfrentando questões em tribunais que nós temos a convicção de que, nas instâncias superiores, seremos capazes de mostrar a relevância desse programa de investimentos para que a gente possa manter, desse programa de parcerias e desinvestimentos, para que a gente possa manter nosso nível de investimentos, sem dúvida. As emmenares da Justiça do Sergipe, por exemplo, vão para a instância superior agora? Mas, sem dúvida, a gente vai trabalhar dentro do nosso marco legal, dentro do que estabelece a Constituição e tudo mais, para realmente demonstrar ao Poder Judiciário Brasileiro o nosso ponto de vista e, com os instrumentos disponíveis, que é o recurso às instâncias superiores, reverter essas decisões para que a gente possa continuar o nosso processo de parcerias e desinvestimentos, que é muito importante para o conjunto do que nós temos que fazer na Petrobras. Não, não, é engano isso. Nós temos um número muito maior de processos que foram à Justiça e que não tiveram liminares contra a Petrobras. É aquela velha história, o que aparece é quando você tem a decisão contrária, mas não é verdade que a gente tem um número maior de decisões contrárias do que não decisões que, no caso, é favorável para a empresa. É, com você, mas as decisões contrárias estão cada dia, tem um número maior. Não, não. E voltando ao TCU, era esse mês agora, né? O que? O que? Que eles estavam em excesso? Não, como eu acabei de dizer, nós já fomos ao TCU. Nós já fomos ao TCU e já levamos ao tribunal a nossa proposta de mudança da... Era dia 4 ou 6? O que? Tinha um prazo 60 dias, né? Mas nós já estivemos lá. Nós já estivemos lá reuniões técnicas apresentando a nossa proposta a eles. E depois desse prazo, o que acontece? Eles têm dias? Bom, eles têm que... Não, o Tribunal de Contas, eles têm lá as rotinas deles internas e, obviamente, eu não tenho nada a dizer a respeito disso, a não ser, claro, o nosso desejo que uma decisão rápida possa acontecer. Mas, enfim, não existe prazo. Os processos de venda que foram paralisados vão demorar muito tempo para serem retomados? Depende... Olha, depende muito da natureza da decisão que o tribunal vier a tomar. Mas nós temos a esperança de que, realmente, ela não vai ser alguma coisa que venha a provocar um atraso muito grande. Nós estamos confiantes de que a gente possa, realmente, ter a continuidade desse processo proximamente. Mas, de novo, não depende de nós, depende do Tribunal de Contas, que tem sido, como eu falei, um parceiro da empresa no aperfeiçoamento desse processo. A gente falou que é muito cedo para correr para o abraço, né? Quanto tempo aí ainda a gente precisa... Veja que a gente... Veja que a gente anunciou um programa de cinco anos que começou em primeiro de janeiro de 2017. Nós estamos terminando o primeiro mês de um programa de cinco anos. Então, só por aí você vê que, realmente, a gente tem muito o que fazer para poder entregar os resultados desse programa. Não falta vontade, não falta garra da empresa como um todo, do seu conselho, da diretoria, dos nossos gestores, da nossa força de trabalho. Tá certo? Mas nós estamos apenas começando. Isso a gente tem clareza disso. Em relação ao conteúdo local, Petrobras admitiu que pode fazer algumas... Algumas partes dos equipamentos de Libra podem ser fabricados no Brasil, né? O senhor pode detalhar quais seriam essas partes? E também como que a questão da recuperação extrajudicial da Enseada impacta na companhia? Olha, vou te ser sincero, é um nível de detalhe que eu não vou saber responder a sua pergunta. Porque entrar num detalhe de qual é o equipamento que a gente pode construir, certamente... O quanto por cento vocês pensam que podem ser produzidos no Brasil? Aí eu vou pedir que você ajuste com a Leandra, tá certo? Você conversar com quem realmente tem os detalhes dessa conversa para não te dar uma informação incorreta. Prefiro fazer dessa forma, tá? E tem algum impacto em relação à recuperação extrajudicial da Enseada? Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Sobre a Class Action, o senhor mencionou ali que considera fazer algum tipo de negociação. Pode ter uma negociação de um acordo antes da decisão do Tribunal de Apelação? Este é um processo onde a negociação é natural, tá certo? Agora, como eu mencionei, tem que ser diante da perspectiva de que nós fomos vítimas. E nesse sentido, tem que ser valores realmente muito mais na linha daquilo que nós fizemos nas chamadas opt-outs. Aqueles acionistas que preferiram não entrar na Class Action e fazer uma ação eles diretamente. Fizemos acordos em níveis muito inferiores àqueles que são demandados pela Class Action. E neste nível que é demandado pela Class Action, eu não vejo nenhuma possibilidade de acordo. Mas a Petrobras admite fazer desembolso? A Petrobras admite. Se eles chegarem, tá certo, num nível adequado, considerando que Petrobras foi vítima, nós sentamos para conversar, assim, o menor problema. Mas fora dessa condição, não tem hipótese de a gente sentar para conversar. Mas você fazia esse nível adequado? Ah, não, não. Isso é negociação. Presidente, em relação aos reajustes dos salários dos funcionários, já existe alguma previsão de impacto no orçamento da Petrobras em relação a isso? Não, já está no nosso plano. A previsão de impacto está no plano. Lembrando, como eu mencionei, que a gente está concluindo o segundo plano de demissão voluntária incentivada. E esse segundo plano, aliás, os dois planos, eles tiveram, assim, um resultado de 19 mil colaboradores aderindo a esses planos, portanto, dando uma contribuição importante para a redução desse custo para a empresa. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.